E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Brasero e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje pessoal, vou mostrar pra vocês a minha reação e reação de um youtuber grande que o GuzoGames virou o meu ídolo. Pelo menos nessa última live que eu fiz aqui, eu tô gravando na madrugada do dia 15 de janeiro, provavelmente vou postar hoje mesmo ou amanhã. Fomos invadidos pessoal, uma invasão, mas não é uma invasão alienígena pessoal, ele é um canal grande, já tem mais de 80 mil inscritos, especializado em Clash Royale, tá transmitindo um torneio de Clash Royale organizado pela James. Então, no final da live que ele fez, deu umas 2 horas e 15 de live, isso, 2 horas e 13 mais ou menos, mais ou menos 1 hora e 53 ele organizou uma invasão, ele com os inscritos dele, e acabaram sorteando esse que vos fala. Fiquei muito agraciado, o link do GuzoGames está aqui na descrição, a gratidão é eterna, ele permanecerá o link dele aqui, graças a essa invasão, fortaleceu muito o canal, foram mais de 60 inscrições, finalizei uma live com quase 130 likes, foi o recorde disparado aqui no canal, o máximo que eu já tinha conseguido dentro de uma única live era 60, e foi uma live assim, construída à base de 8 horas, essa aqui teve 5 horas, mas na hora da invasão eu fiquei aqui assim, rapaz, por quê? Porque era uma live dupla, pra começo de conversa nem era pra ser uma live dupla, era pra ser uma live só de Team Fortress, que eu tinha combinado com o Soopolo, o Soopolo Gamer, que, nossa, terça-feira vamos fazer uma livezinha de Team Fortress, a gente já tinha feito umas semanas atrás, beleza, vamos fazer, mas daqui que eu pensei, vou começar jogando Clash Royale, porque eu não sei se ele vai estar na live desde o início, até eu jogo uma horinha de Clash Royale, a gente entra no Team Fortress e, pum, engrena e vai até na madrugada jogando. Pois bem, comecei jogando, por coincidência o Soopolo tava na live antes de eu começar, ele tem um dom sobrenatural que quando eu vou começar a live ele já tá no chat, então ele tá lá, já mandou até um coisinho, ah, Soopolo, comecei, ah, tá, 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 vou jogar uma, ou joguei um pouquinho, joguei uma hora mais ou menos de Clash, deu 55 minutos mais ou menos, uma hora, quando eu finalizei o Clash Royale, comecei a abrir o Team Fortress, estava meio bugado, meio demorando, veio um magenta arado, um tsunami de gente mandando assim, hashtag, volta pro Clash, volta pro Clash, eu comecei a ler e achei que, ah, de repente, aquelas invasão que vem 10, 12 pessoas, quando eu olhei, prrrrrrrr, o chat da Highstream, que é o meu programa de multiplataformas, bugou, eu uso pra fazer essa live, inclusive, ela é uma multiplataforma no YouTube e na Twitch, bugou, o bagulho simplesmente fez um zigue-zague e, pum, fechou, tive que fechar e acompanhar pelo celular, quando eu olho, tinha mais de 50, quase 60 pessoas acompanhando ao mesmo tempo, isso aqui pro canal, meu canal, ele é, eu não digo que ele é pequeno, pessoal, ele é microscópico, então, assim, ó, a minha média, geralmente, de uma live é, eu começo, vai lá, dá 8, dá pico de 13, dá até 15 pessoas, é o meu normal, assim, de 15 pra baixo, ainda mais quando invade a madrugada, depois sobe todo mundo, mas a média é de 15, 13, 10, 8, 11 e assim vai, depois, quando eu olho, tem 51 pessoas e eu tô no Discord com o Pedro Games, com o Sopolo e com o Soares, então, assim, ó, não foi uma coisa que eu reagi sozinho, o pessoal tudo ficou alucinado, daí, ó, o Sopolo ficou faceiro, rapaz, que o Sopolo dá uma força aqui pro canal bacana, o Soares, que infelizmente não tá conseguindo fazer lives, mas em breve vai conseguir fazer, tava aqui e a gente tentando fazer o Team Fortress funcionar e o pessoal, assim, uma enxurrada de hashtag volta clash, então, assim, pessoal, vamos ver como é que foi na live dele, eu também não vi, eu vou reagir a isso com vocês, porque eu também não vi, ali, na live dele deu 1 minuto, 1 minuto não, 1 hora e 53 mais ou menos da transmissão, depois ele começou a organizar a invasão, eu vou ver agora, tem mais ou menos 20 minutos de vídeo, eu vou dar uma pincelada aqui nos melhores momentos, pelo menos na parte do início, ver como que foi, eu também não sei, eu não conhecia o canal do Guzzo Games, sinto dizer, mas agora, além de conhecer, virou meu ídolo, vamos ver como é que funcionou essa parada, eu dei mais ou menos um pause na hora que ele terminou a parte da transmissão do campeonato, bora lá? Esse aí, pessoal, é o nosso amigo Guzzo, Guzão, vamos dar uma olhadinha. Mostra aí que vem forte, hein, mostra que vem forte, moço, olha eu falando moço, velho, é que os meninos aqui de onde eu moro, eles falam muito isso, e aí veio na minha cabeça pra estar utilizando isso, mas o Gabriel, então, conseguiu garantir a classificação da RizX Gaming, e agora é hora de que, rapaziada? É hora de que, rapaziada? Bora fazer aquela invasão? Então, se você quer invasão, comenta aí, velho, floda, floda, ó, eu vou lá no banheiro rapidinho, e quem ficar aí, eu tô ligado que quer invadir o canal pra gente ver a reação dos caras. Tem coisa que a gente faz aqui na live também, gente como a gente, eu também volto e meia, eu levanto aqui, deixo o pessoal, vou no banheiro, faço um café e volto. Hum, é mesmo! Então é nóis, mano. Olha aí, rapaz, agora assim, ó, o pessoal começou a comentar ali no chat, vamos até dar uma olhadinha no movimento ali, rapaz? Vamos, primeiramente, vamos dar uma olhada no setup do cara, ele tem um braço articulado pro microfone ficar próximo da boca, sem atrapalhar a jogatina, o que seria o ideal pro meu microfone também, uma cadeira gamer de verdade, não é que nem uma cadeira gamer que é de mesa velha, ó o pessoal ali, ó, mandando um, 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 olha aí todo mundo que quer invadir, dando aquele grito, lá atrás uma prateleirinha bacana, tem umas figuras, tem uns quadrinhos, tem uma parede do Goku arrebentando a parede lá, ele for no banheiro, em breve ele vai voltar. Uma hora depois... Aí, ó, o moço voltou. Voltei, rapaziada. O pessoal comentando, vamos ver como é que funcionou o processo da invasão. Eu também, eu tô... Agora é hora que nós vamos escolher uma live vinha, pra que a gente possa invadir. Vamos dar uma olhadinha. Já vou até tirar a música aqui agora, né, mano? Vamos ver como é que é o processo, como é que eu fui sorteado aleatoriamente. Eu não conhecia o canal mesmo, passei a conhecer agora mesmo. Beleza. E gostei. Bora. O cara humilde, liso, simpático. Vamos entrar aqui no YouTube. Bem bacana. Ó, YouTube. E aí, será que tem alguém, mano, pra gente invadir hoje? Vamos ver. Veremos. Isso agora. O que ele pesquisa? Ele pesquisa pro Clash Royale? Clash Royale. Ó, Clash Royale. Vamos ver. Ao vivo. Ao vivo. Vamos ver. Não aparece na tela. Tá carregando aqui ainda, mano. Vamos ver. Legal que eu tô torcendo pra ser escolhido. Tá carregando aqui ainda, hein, mano. Sinto que eu já apareci. Ó. Bom, carregou. Deixa eu ver. Ó, vamos ver. Mano. Tem um cara com título Thumb de Clash jogando Free Fire. Que loucura é essa? Vamos ver. Bom. Cadê? Cadê? Ah, mas eu quero um cara que, tipo assim, né? Tem um foco legal. Ó. Foco. Mano. Tem que ter facecam também. Facecam. Pra ficar legal. Tô no padrão. Deixa eu ver se esse aqui tem. Vamos jogar no banheiro, rapaz. Eu me ouvi, rapaz. Mano, eu acho que eu achei, velho. Eu acho que ele achou. Ah, mas ele não tá jogando Clash Royale, mano. Ah, vamos ver. Ele não tá jogando Clash Royale. Ai, meu Deus. Mano, engraçado. Tá assim o nome. Live de dupla de Clash Royale. Ah, mas ele tava jogando Clash Royale. Clash Royale e o Team Fortress. Mano, vocês acham que vale a pena? Vale. O que vocês acham, velho? Eu acho que vale. Não. Não. Vocês acham que vale a pena? A gente invadiu uma live que ele tava jogando Clash e não tá mais. Tem sete pessoas assistindo. Vocês acham que a gente invade a live dele? Não. Não. Sim. Tem uma qualidade legal. Tem um somzinho legal. Tem uma Facecam. Ou eu procuro outra aqui? Não. Entra nessa. Deixa eu ver. Cara, replay, mas eu tô ansioso, rapaz. Bom, tem uma outra que não deu assim pra ver se tem que... Não, já terminou a live. Ah, graças a Deus. Tá me dando nervoso aqui, rapaz. É, meio difícil achar hoje, né? É meio difícil achar hoje, hein? Agora eu tenho que ver, rapaz. Toda vez que ele fizer live de... 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 De Creative. Não. De Clash Royale? Ai, tô misturando os jogos. Tem que entrar também, rapaz. Só um falando não. Não. O outro falou vale. Tem que ser Clash Royale. Ó, fora não. Vamos invadir e pedir pra jogar. Ah, aí ó. Vamos invadir e pedir pra jogar. Foi o que eles fizeram. Ah, que ideia, mano. Será que o cara... Mano, será? E eu resisti. Será que se a gente entrar na live dele... Ó. E falar assim... Isso foi legal. Clash Royale é melhor. Todo mundo comentando. Clash Royale é melhor. Clash Royale é melhor. Clash Royale é melhor. Ó. E o pior é que assim, ó. Eu só voltei porque foi um troço inédito. Senão eu não tinha voltado. Eu tava tentando jogar o Team Fortress. Será que pararia de jogar o jogo que ele tá jogando e voltaria a jogar Clash, velho? Sim. Mano, isso seria muito legal. Ó. Foi bacana. Eu concordo. Isso seria muito legal, velho. Vamos ver, vamos ver. Como é que foi a estruturação do bagulho. Ó. Hashtag volta Clash. Mandou o Lord Xar. Eu vi ali no chat dele. Galera, eu não vou invadir nenhuma live, mano. De quem já é conhecido. Tem que ser live de quem tá iniciando. Porque eu, quando eu tava iniciando, queria que fizessem isso comigo. Pô. Baita atitude, hein. Ô, Guzo, tá de parabéns. Tá, mas que hashtag? Ó. O que que vocês acham? Hashtag volta no Clash. Ó. Volta no Clash. Combinando os bagulho ali. É que eu não consigo ver quantos estavam online com ele no momento. Entrou mais de 50 pessoas. Na hora da live. Então, provavelmente, tava numa média de até mais, talvez 100 pessoas acompanhando naquele momento. Volta Clash ou Clash é melhor? Ele finalizou a live com 2.300 agora. Volta pro Clash. Olha, volta pro Clash é interessante. Ó, pessoal, tá decidindo a hashtag. Volta no Clash. Volta pro Clash. Clash é melhor. Volta no Clash. Alguns nomes eu tô reconhecendo. O Brian Ninh ficou com a gente. Beleza, vai ser isso aí, mano. Deixa eu ver quem é que tava ali. O Thiago Xavier também tava aqui com a gente. Ficou um bom tempo com a gente. O Guzo Games, que é o próprio, né. Eu reparei que ele apareceu ali, só que foi muito... A primeira leva, o primeiro... A primeira onda foi muito rápido. Pra quem tá começando. Olha aí. Então vai ser hashtag volta... Guzo é o pai da iniciativa, hein. Espero poder fazer o mesmo quando eu tiver tamanho. Vou pegar aqui agora, mano. Ah, vamos nessa. Eu vou pegar aqui agora. Ele vai ter que voltar, mano. Enquanto ele não voltar, galera... Ninguém se inscreve, tá bom? Ó. Ninguém se inscreve. Olha aí que legal, rapaz. Se ele voltar... Foi a iniciativa dele, do pessoal se inscrever só quando eu voltasse. E não fala, vim pelo Guzo, mano. Não fala. Deixa primeiro... Mano, tem quatro caras na cal com ele. Ih, nossa, isso vai ser muito bom, mano. Olha aí, rapaz. Isso vai ser bom porque, tipo... Eu quero saber o que os caras vão falar. Ele saiu agora do PC. Então vamos aguardar um pouquinho. Ah, pena que não tá aparecendo ainda. Eu acho que ele vai arrumar pra aparecer na tela. Calma, calma. Calma que eu tô esperando ele voltar. Ele saiu do PC. Provavelmente foi no banheiro. Assim que ele voltar, eu vou mandar o link pra vocês. Todo mundo comenta... Volta Clash. Que bacana. Ô, Guzo. Todo mundo comenta... Baita atitude, rapaz. Volta Clash. Eu gostei ainda mais que foi pra mim. Mas foi uma baita atitude. Depois que ele começar a ficar meio assim, tipo... Caramba, o que tá acontecendo e tal. Todo mundo volta pro Clash. Volta pro Clash. Volta pro Clash. Aí quando ele voltar pro Clash... Aí a gente começa... A gente tenta fazer alguma coisa. Aí a gente improvisa, mano. Porque ao vivo é assim. Tem que desenvolver. Muito bacana, rapaz. Adorei. Quando eu tiver tamanho, eu quero roubar essa ideia. Quando eu tiver um tamanho assim bacana. Ele tem 80k de inscritos. 80 e poucos mil. Então, ele tem um certo público. Quando eu tiver um tamanho mais ou menos assim, vai ser bacana. Tá bom? Então, é isso. Adorei, rapaz. Boa ideia. Gostei do teu quartinho. Tem que fazer um quarto assim também. Ó, mandei. Esse aí é o meu, mano. Nossa, ele... Largou geral ali o link da live, rapaz. Muita gente chegou mesmo. Nunca bati uma live com tantos... Suárez iniciou o Team Fortress. Agora vocês vão ver, rapaz. Mano. Ó, o Pedro tá falando na cal. Eu também. Mano. É que a voz do Pedro tava muito alta. Ó, a galera começou. A galera começou. Nossa, enchendo de nego, velho. Ó. Esse aí foi o primeiro momento. Começou a encher um monte que eu nunca tinha visto no canal. E eu gosto de falar o nome das pessoas. Olha, não olhou o chat ainda. Então, quando vem aquele monte de chat, eu não consegui dar conta. Foi a primeira vez na história do canal que eu não dei conta. Volta pro Clash. Pô, peraí, ó. Dependendo da hora que a gente finalizar o Team Fortress, talvez eu volte pro Clash. O resto eu vou pro Criativo. Vou ver dependendo da hora que a gente vai. Volta pro Clash. Olha aí, ué. A galera voltou. A Berna mandou. Volta pro Clash. O Benir, volta pro Clash. O Gleison, volta pro Clash. O Maicon, volta pro Clash. O Eduardo mandou. Volta pro Clash. O Thiago mandou. Volta pro Clash. A Natalia Arcandes mandou. Volta pro Clash. Não esqueça de deixar o like. O likezinho de vocês ajuda também, hein. O Guzo Skills mandou. Volta pro Clash. O Wanderson mandou. Volta pro Clash. O Wind mandou. Volta pro Clash. Volta. O Toxico mandou. Volta pro Clash. Todo mundo mandou. Volta pro Clash. Foi muito legal. O Signa85. Volta pro Clash. Denira Andrade. Volta pro Clash. Rapaz do céu. Trombei com todos os fãs do Clash Royale, rapaz. Tem 47, 48. Nossa. O pessoal entrou uma invasão. Tem mais de 50 pessoas na live agora, rapaz. Volta pro Clash. Olha, amizade. Valeu pela força, hein. Vou tentar voltar pro Clash, mas agora não vou conseguir. Hashtag. Olha aí, rapaz. Que tanta gente. Foi literalmente a força. Porque nem o Team Fortress começou a responder. Olha aqui, rapaz. Eu nunca vi tanta gente no chat. Eu não... Não sei de onde é que veio essa invasão, mas muito obrigado. Não esqueça de... Olha aqui, 51 pessoas online, rapaz. Acho que é o recorde aqui do canal. Nossa, o sotaque dele é muito legal, mano. Olha aí, valeu. Me ajuda mandando. Volta pro Clash. Será que ele é do Sul? Ele tem que escrever errado ainda, gurizada. Volta com ele. Gravata aí. Será que ele é do Sul? Pois é, rapaz. Olha aí, rapaz. Eu era o único YouTuber, então, fora ele, transmitindo Clash. Interessante. Eu vi no meio ali, rapaziada. Ô, gurizada. Muito obrigado aí pela força. Agora fiquei curioso. Vou até dar uma atualizada pra ver se o pessoal tá entrando e deixando like ou só mandando comentário. Muito obrigado aí, gurizada. Olha aí, já tem 40 a 0, hein. 47 assistidos. Ô, gurizada. Manda um joinha também. Volta pro Clash, mano. Ô, RetroGames. Volta pro Clash. RetroGames, volta pro Clash, mano. Temos em breve, rapaziada. Muito legal, rapaziada. Olha essa galera. Adorei esse formato. O Clash tá tão querido, gurizada. Voltarei pro Clash futuramente. Ô, o Toxic já se inscreveu. Toxicô. Seja bem-vindo. Volta agora, galera. Todo mundo comentando. Volta agora. Volta agora. Todo mundo comentando. Volta agora. Tá invadindo a live. Não vou conseguir falar o nome de vocês todos. Na verdade, até bugou o meu chat do Rastream. Hashtag volta agora. Ó, dá pra ouvir o sopolo de fundo, rapaziada. Todo mundo ficou surpreso. Hashtag volta agora. O tamanho das coisas. Eu sou o sopolo, coitado, querendo jogar o Team Fortress. E o meu Team Fortress parou de funcionar. Faz três minutos que eu acabei o Clash. Ele acabou agora, galera. Que foda, mano. Muito obrigado por se inscrever aí, gurizada. Volta agora. Fala a pena. Na hora que você acabou o Clash, bateu 67 likes e a galera tá pedindo pra voltar pro Clash. Olha aí, gurizada. Rapaziada. Nunca vi tanta gente aí. É um... 68. É um tsunami de gente, gurizada. Muito obrigado. Hashtag volta. Volta. Meio disso o Suárez tá falando agora. Volta pro Clash. Mano, a gente vai tentar... Muito obrigado. Tô esperando aqui carregar o João. Ainda bem que eu troquei. Foi muito bacana. Foi muito bacana essa iniciativa. A gente vai tentar mais uma hashtag agora. É a última que a gente vai tentar pra ele voltar pro Clash. Rapaz, eu voltei na hora certa, hein. A última que a gente vai tentar com ele pra ver se ele vai pro Clash. Beleza? Volta que eu me inscrevo. Volta que eu me inscrevo. Beleza? Porque daí... Só eu passei um pouquinho de vergonha, porque assim, eu não sou aquele melhor player do mundo. Então eu comecei a perder umas partidas assim, ridículas. Mas pelo menos voltei e fiz a vontade de agonizar. Foi bem bacana. Foi muito bacana. Volta que eu me inscrevo. Ó, o Lenilson se inscreveu também, Lenilson. Ó, volta que eu me inscrevo. Volta agora, volta agora, volta Clash. Volta agora, volta Clash. Mano, não é possível que ele não vai voltar, velho. Mano, se o cara fizesse isso na minha live, mano... Mas assim, ó... Ó, o cara tá bem ansioso. A gente tem um combinado aqui com a agonizada. Mas em breve eu vou trazer de volta aqui o Clash. Nossa, mano, a imagem. Nossa, mentira, velho. Ah, mano, mentira que eu não gravei nada até agora. Ele não gravou a imagem, agora que se deu por conta. Ah, ali, ó. Ah, não é que ele disse, velho. Volta que eu me inscrevo, volta que eu me inscrevo. Viu, tá vendo? Não é só comigo que acontece, viu? Não é possível que eu não gravei nada até agora, velho. Agora foi. Olha ali, rapaz. Não é que eu tô bonito no YouTube? E ele tem o IDM, rapaz. Programinha de baixar do YouTube. Conheço muito. Que miséria. Eu vou abrir aqui, eu vou jogar mais um gancho e goiás. Ele vai voltar. Olha, eu nunca vi, isso aqui é inédito, gurizada. Eu nunca vi tanta gente de uma vez só. Eu nem sabia que tinha tanta gente no Criative. No YouTube. Ó, volta que eu me inscrevo. Ele vai voltar, velho. Tem 100 pessoas na live dele pedindo, volta a Clash, volta a Clash. Olha, rapaziada. Se tiver, tranquilos. Tô deixando de carregar aqui as coisas. Volta que eu me inscrevo. Vamos ver se ele... Ó, galera. Ó, ele começou a ficar apreensivo. Se ele se inscrever, se ele voltar pro Clash, mano, todo mundo, deixa o like na live. E se você gostou da qualidade dele, se inscreve, mano. Ó, valeu, valeu pela recomendação, hein. Ó, volta... O Team Fortress parou de funcionar. Volta com a... É, o Team Fortress parou de funcionar. Olha só, mano. Nossa, cara. Quem diria. Mano, a galera que tá na call com ele... Tá querendo jogar e ele falou que parou de responder, velho. Pra voltar pro Clash. O que uma invasão não faz, né, mano? Não, mas o pior é que parou de responder mesmo. Não é fake news. Pior que não é fake news, hein, o Guzão. Parou de responder mesmo, o bagulho. E tava carregando aquela abinha e do nada parou, Debar. Mantenham-se por aí, Guzão. Que no canal tem bastante coisa, hein. Deixa eu só abrir o layout aqui. Ai, que legal, velho. Só pra ver o que vocês mandaram. E o pior de tudo, rapaz... Eu nem ia fazer Clash Royale, fez por acaso. Nossa, ele vai jogar, mano. Vou colocar uma coisa pra galera. Deixa eu só fazer uma pergunta pro pessoal do chat. Isso aqui tem cara de invasão. De alguma outra live grande. Da onde é que vocês estão vindo? Mandem aí, estão vindo da onde? Só pra eu... Eu realmente fico... Hora que ele voltar, galera. Ele tá abrindo, velho. Não é possível. Pois é, rapazado. Quando eu ouviu, começou o chat da... O que que uma invasão não faz, mano? Viu? O que que uma invasão não faz? O cara ia jogar outro jogo, velho. A gente tá aqui pra agradar, né? Olha o Mariano Guglielmo. Pra jogar o que gosta mesmo. Caramba, o Mariano tá por aí, velho. Que legal. Isso aí, empresário. Muito obrigado mesmo. Mano, todo mundo se inscreve aí. Porque o cara ia... Galera, o cara ia jogar outro jogo, velho. E a gente fez ele voltar pro Clash, mano. Ah, não é possível, cara. Pô, adorei, rapaz. Olha aí. Olha aí. A terceira hashtag. A primeira foi, ó. Volta pro Clash. A terceira, volta que eu me inscrevo. A segunda, volta que eu me inscrevo. O outro mandou ali, ó. Volta que eu te conto. Eu vou abrir aqui, mas aí o pessoal... É inédito mesmo e eu quero ver uma mandadinha. O Solores tá mandando ali, rapaz. Volta pro Cliative. Volta pro Cliative. Posso falar uma coisa pra galera, Retro? Manda. Pois é, o meu, o meu crachô. Ô Retro, posso falar uma coisa pra galera? Manda, Retro. Vamos ver o que o menino vai falar. Ó, mais um, rapaz. Rostante Costa se inscreveu. Muito obrigado. É nóis, Guzada. Desculpa se eu não tô lendo o chat. Ah lá, ele abriu o jogo, velho. Ah, não. Isso aí, Guzada. Mano, se inscreve muito, galera. Isso aí, ó. Mais um, rapaz. O Maicon Pereira se inscreveu. Maicon, muito obrigado. Galera. Você entra no Clã também, já aproveitando. O Clã é RetroGames.br. Mano, todo mundo... Todo mundo agora pode comentar. Hashtag vim pelo Guzo, velho. Ó o que a gente fez na live do cara, mano. A gente entrou. Era muito bacana. Estou olhando com um olhar de satisfação. O cara foi muito humilde. O cara ia jogar outro jogo com a galera da Cala. Deu uma atenção que ia ser pouca gente dá, Guzo. Muito obrigado. Mano, muito top, velho. Muito top, mano. Muito top. Pode comentar. Hashtag vim pelo Guzo. Não conhecia. Passei a conhecer. Muito obrigado. Muito obrigado pela brilhante, tá? Ah, isso é muito bom, cara. Muito legal, velho. Deixa eu te falar aqui. Fala ligeiro, Pedro. Ó, demorou. Eduardo, bem venute. Oi, Eduardo. Muito obrigado pela inscrição, hein, rapaz? Ai, que legal, velho. Já que tô no Clash, vou perder uma partida pra vocês olharem, tá? Só pra ver como é que joga. Ele ainda não viu vim pelo Guzo. Vim pelo Guzo. Ah, agora ele viu. Vim pelo Guzo, vim pelo Guzo, 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 Guzo. Não, não, vim pelo Guzo, Guzo. Agora ele viu, galera. Não, pelo Guzo. Pois é, agora eu fiquei curioso também, rapaz. O Wanderson Silva se inscreveu, Wanderson. Muito obrigado pela presença. Eu acho que ele foi enculcado porque eu não conhecia ele. Rapaz, faz 50 pessoas assistindo a live. Muito obrigado. Muito legal, velho. Voltei pro Clash, rapaziada. Ó, o Gabriel Souza se inscreveu no canal aqui também. Muito obrigado. O cara voltou pro Clash, velho. Tipo assim. Pra quem tem dúvidas, aproveitando, quem vocês estão ouvindo a voz da consciência aí por trás, aqui ó, tem o Soares do canal MDS Gameplay, tem o Sobolo do canal Sobolo Gamer, tem o Pedro do canal Pedro Games BR, tem o Marlo, que é o Marlo. O Marlo, que é o Marlo. Tá certo. Isso aí, gurizada. Valeu a força de vocês aí. Ó, o Fábio se inscreveu no canal. Fábio, ó, muito obrigado, rapaz. Ah, muito legal, velho. Todo mundo tá se inscrevendo, dando aquela força. Tô tomando um ruim aqui, mas é porque... Bom, galera. Ainda não deu certo. É o seguinte, velho. Tipo assim, ó. Cara, foi muito bacana isso. Esse aqui é um foco que eu queria fazer, tá bom, com vocês. Eu quero que vire rotina, que eu possa... Mesmo que não é muito que eu tô levando pras lives, só que você viu a alegria, você viu a felicidade, né, que o cara fica quando, sei lá, 50 pessoas entram na live dele. Ele tinha 5 pessoas assistindo. Nós fomos lá, colocamos 50 pessoas na live do cara. Eu acho que, talvez, pode ser recorde de audiência pra ele. Com certeza. E ele que tá agora, ó, com 3.700 inscritos. O nome do canal é RetroGamesBR 3.0. Eu que sou muito fã de RetroGames, então me identifiquei um pouco aqui com o canal do cara. Seja bem-vindo. Então, de verdade, galera, muito obrigado por todo mundo que ajudou nesse apoio. Lembrando que essa semana, no sábado e domingo, tem live novamente. No sábado e domingo, o que parece é. De Clash Royale. E aí, depois, no fim, a gente vai fazer isso novamente. Então, eu agradeço muito a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Valeu, rapaziada. E se você puder se inscrever no canal do cara, caso você tenha gostado, se inscreve. Se depois você... Baita atitude. Se ele não grava mais Clash, se quiser se inscrever, aí fica a sua opinião, tá bom? Então, tamo junto, rapazi. É nóis. Até a próxima live e valeu! Guzo, muito obrigado pela iniciativa. Adorei. Espero poder copiá-la quando tiver um tamanho razoável. Fiquei até surpreso, né? Porque ele pesquisou Clash Royale e tinha um que já tinha acabado. Tinha um lá que ele falou com o Thumb de Free Fire e coisa que não estava jogando. E o meu, por acaso, tinha acabado de acabar. Peguei todo aquele furdunço, mas foi muito bacana. Muito obrigado, valeu demais e tchau pra vocês. Tchau. 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 Tchau.